A elite mundial das águas abertas voltou à Baía de Setúbal, para mais uma etapa da Taça do Mundo. Em fase de preparação para o Mundial da Disciplina, Angélica André, em oitavo, registrou a melhor posição nacional. Foi uma prova muito boa, desde o início ao fim, que tentei estar sempre ali nos lugares à frente. O meu objetivo era sempre ir com as primeiras. Acaba por acontecer até o final. E em Setúbal, apanhamos o barco para o outro lado do sado. A ultramaratona atlântica Melides Troia, ao longo da costa de Grândola, contou com vitórias de Mário Caçaca e Patrícia Serafim. Positivo, foi positivo. Um bocado dura a prova este ano, mas foi positivo. Foi muito bom, estou muito contente da minha prestação, ganhei a prova. Apenas não se reuniram as condições para bater o meu próprio recorde, foi por um bocadinho. E outra prova mítica em Peniche. A Corrida das Fogueiras completou a sua 38ª edição, com vitórias de Paulo Gomes e Carla Martinho, ambos impressionados com as fogueiras e o calor do público. Foi fantástico, realmente não estava à espera. Havia muita gente ao longo do percurso, mais na zona interior de Peniche, mas quando cheguei aqui à parte final foi uma grande surpresa para mim. Eu vim um bocadinho curiosa, porque toda a gente falava muito bem da corrida, que era um ambiente diferente e realmente é. As fogueiras, o calor humano, no meio deste frio todo, é uma corrida fantástica. Gostei mesmo muito e espero para o ano voltar cá. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. Depois da decepção no ano passado, em que justamente no palco da Bahia de Setúbal não conseguiu o apuramento para os Jogos do Rio de Janeiro, Angélica André conquistou a melhor posição nacional na etapa de Setúbal da edição de 2017 da Taça do Mundo de Águas Abertas. Competição que, como já referido no ano passado, fechou a lista de nadadores para o Rio de Janeiro. A nadadora do fluvial portuense registrou a oitava posição da geral, no tempo de uma hora de 37 minutos e 47 segundos, para a distância olímpica de 10 quilómetros. Foi uma prova muito boa. Desde o início ao fim, que tentei estar sempre ali nos lugares à frente. O meu objetivo era sempre ir com as primeiras. Acaba por acontecer até o final. Um ritmo muito forte hoje colocado na prova. Não penso que tenha sido o ritmo. Sim, na última volta houve um ritmo forte, mas as correntes estavam muito a favor de nós nesta prova. E uma vez mais, tal como no ano passado, acabas por vir para a frente. Este ano estiveste uma vez mais na frente, mas este ano houve mais cautela, aprendendo um pouco o ano passado, foi isso? Sim, sim. Eu assumi um bocadinho a prova. Não estava no meu contexto de ir para a frente, mas fui um bocadinho, fui mais ou menos meia volta. Houve outra rapariga que também estava à minha frente e começou a nadar costas. Eu disse assim, bem, eu vou fazer o mesmo e vou me deixar estar e ir atrás. E as condições de água hoje? A ondelação, a corrente, a temperatura? Como é que sentiste a água? Eu gosto de estar à água assim, se pudesse estar mais fria também, mas como agora já não é permitido. Mas havia algumas correntes, um bocado de ondelação também, mas isso já foi mais nas duas últimas voltas, mais ou menos. Sentes que foi um bom ensaio para o Mundial, para o Campeonato do Mundo? Sim, sem dúvida. E o que é que esperas do Campeonato do Mundo? Fazer aquilo que fiz hoje, que foi lutar com os melhores, e sempre tentando até ao final e ver se consigo estar mais próximo delas. Como é que estás a ver este novo ano, depois do não apuramento para os jogos, como é que este novo ano está a ser para ti? Construtivo. Sem dúvida construtivo. Aprender com aquilo que fiz no ano passado, que foi errado, e este ano melhorar esses aspectos, tanto em provas, melhorar coisas em treino, por aí. A prova da Angélica foi uma prova muito bem conseguida, ela conseguiu fazer aquilo que já havíamos pedido, pedindo desde o ano passado, que o ano passado não correu tão bem, mas este ano ela conseguiu concretizá-lo bem, foi nadar perto das primeiras, não assumir as despesas da prova, que o ano passado ela fez durante muito tempo, e este ano conseguiu, não realizando isso, conseguiu concretizar aqui uma prova excelente, acabando perto dos primeiros, com uma excelente classificação. Ela diz, isso mesmo, que este está a ser um ano para reaprender, ter falhado o rio, permitiu-lhe analisar o trabalho feito até aqui, e preparar novos objetivos, e reenquadrar o seu treino. Estás de acordo? Claro, 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 e esta prova foi uma prova importante para ela, é uma nadadora com muita capacidade, com muito pela frente, é uma nadadora muito jovem, para esta disciplina, e o ano passado, ela ouvir aqui, e saber que o ano passado, falhou aqui um grande objetivo da vida dela, pode abalar um bocadinho, e ela estava com algum receio, mas encarou a prova de peito aberto, sem medo, nadou sempre com vontade, e principalmente com muita inteligência. Angélica André prepara-se agora para disputar o Mundial de Águas Abertas em Budapeste. A equipa nacional completa-se com a Olímpica no Rio de Janeiro, Vânia Neves, que foi a segunda portuguesa na Baía de Setúbal em 2017. Registou a 26ª posição, no tempo de uma hora, 43 minutos 10 segundos, numa prova de sofrimento, como confessou à nossa reportagem. Foi as condições, nós já estávamos à espera para que fossem complicadas, mas foram mais complicadas ainda do que eu estava à espera, sinceramente. Muita ondulação, muita corrente, e um ritmo muito forte. E para ti mais complicado ainda, com uma crise no nervo ciático? Sim, eu senti-me mais a meio da prova quando começou a aumentar a ondulação, mas não é desculpa para parar ou para desistir. Portanto, tentei ir até ao fim, dentro daquilo que me era permitido, e acabou por ser uma boa prova. Neste caso, foi sofrer até tocar a placa? Sim, foi sofrer mesmo, quer a nível de braços, porque com a dor, as pernas começaram a fraquejar muito cedo, e eu tive que controlar a prova quase toda a braços. E também, controlar um bocadinho a dor que estava a ter nas costas, mas estamos numa competição e a dor tem de passar para o segundo plano, sempre. No setor feminino, venceu em Setúbal a vice-campeã olímpica Rachel Bruni. A italiana controlou a prova, assumindo a discussão na fase final. Tocou a placa no tempo de 1 hora 37 minutos 36 segundos. Já no setor masculino, vitória para o húngaro Christoph Razowski, no tempo de 1 hora 29.50. Quanto aos portugueses, Rafael Gil foi 36º, Alexandre Coutinho 37º e José Carvalho 38º. O mais difícil foi o contacto físico. As primeiras 3 voltas houve muito contacto físico, houve muita gente junto à boé, em cima da boé, tentando virar ao mesmo tempo. Foi muito forte nesse aspecto. Normal das águas abertas. É normal, mas arrisco-me a dizer que foi a competição que eu apanhei mais porrada. Perdi o grupo na 4ª volta, infelizmente, consegui depois acompanhar a cola ali de 2 suecos e um rapaz do Equador. A ondelação, a corrente, também nada a facilitar. Mas eu gosto. Eu adoro ondas, adoro nadar com ondas, adoro sensibilidade a sentir a onda. A água estava a temperatura, acho que ideal. Acho que para todos os atletas, acho que não é uma água fria, nem uma água quente. São 10 km, como é óbvio. Mas foi bom, foi bom. Gostei, estou contente com a minha prestação. Foi muito dura, desde o início, houve muito contacto físico, mas com um ritmo não tão elevado quanto eu esperava. Mas depois, nas últimas duas voltas, foi um ritmo muito forte. Satisfeito com a prestação? Sim, satisfeito, sim, mas que, para a próxima, já sei onde é que tenho que melhorar. melhorar. Em relação à corrente, muita corrente nas zonas de fora, aqui por dentro não se sentia tanto, mas era muito forte a corrente que havia. No ano passado, campeão nacional de juniors de águas abertas, entretanto, uma paragem nas águas abertas, fazendo natação pura também em simultâneo. estamos aqui no ano de regresso às águas abertas? Sim, sim. O ano passado eu parei por completo, natação pura e águas abertas. Este ano é um ano em que tenho que aproveitar ao máximo, seja natação pura, seja águas abertas. E já o balanço geral do selecionador nacional, Daniel Viegas. O balanço foi positivo, o balanço foi positivo. Nós tínhamos uma seleção jovem, vinhamos aqui com uma sensação, vinhamos aqui na perspetiva, inclusive é de poder nadar com os fatos isotérmicos. A regra diz que abaixo dos 20 podia nadar, acima dos 20 era proibido. Havia essa possibilidade. Tínhamos aqui dois nadadores que sabíamos que sem fato com a temperatura como está teriam dificuldades e iam lutar muito, mas com o fato isotérmico poderiam beneficiar muito. A água acabou por estar boa, estava aqui por volta dos 20, 21 graus e pronto, estes nadadores passaram um bocadinho mais de dificuldades, mas os restantes nadadores nadaram bem, ganharam muita experiência. Temos nadadores muito jovens que vieram aqui perceber, nadadores de 18, 19 anos que vieram aqui perceber como funciona a elite mundial. Estão aqui os nadadores medalhados olímpicos, nadadores medalhados mundiais, estão aqui a nata da natação em águas abertas e foi muito interessante ver como é que eles beberam esta experiência. A Corrida das Fogueiras em Peniche completou a sua 38ª edição com vitórias de Paulo Gomes e Carla Martinho. Ambos revelam-se impressionados com as fogueiras ao longo do percurso e com o calor demonstrado pelo público. Havia muita gente ao longo do percurso, mais na zona interior de Peniche, mas quando cheguei aqui à parte final foi uma grande surpresa para mim. Eu vim um bocadinho curiosa porque toda a gente falava muito bem da corrida que era um ambiente diferente e realmente é as fogueiras, o calor humano no meio deste frio todo é uma corrida fantástica. Gostei mesmo muito e espero para o ano voltar cá. A reportagem mais à frente na edição. Mário Caçaca e Patrícia Serafim conquistaram a ultramaratona Atlântica Melites Troia. Prova de rara beleza corrida na areia junto ao rebentamento das ondas. Este ano o sol escondeu-se nas nuvens e a temperatura baixou ao longo do areal, facilitando a vida aos que se preparavam para enfrentar a distância de 43 quilómetros. No setor masculino Vitória para um homem da casa, Mário Caçaca em representação da Odimark conquistou finalmente a mais alta posição do pódio. Registou 3 horas 10 minutos 9 segundos ganhando mais de 8 minutos de vantagem sobre João Cruz e praticamente 15 minutos sobre José Silva ambos do Benja Atlético Clube. Positivo foi positivo um bocado dura a prova este ano mas foi positivo foi a primeira vez que ganhei esta prova ao fim de 5 anos. A quinta veio a vitória? Veio a vitória de 3 segundos lugares um quarto lugar e agora o primeiro. Este ano o tempo convenhamos ajudou e o piso curiosamente também. O piso este ano estava muito difícil mais difícil do que os outros anos. O tempo estava bom mas para quem corre o tempo estava bom mas para quem estava vindo à praia que é aquele apoio que a gente precisa mas já não havia. Você correu em casa é aqui de grândula um significado especial esta vitória aqui? Sim é uma prova que eu já desde a primeira vez sonhava em ganhar é uma prova na minha terra é uma prova na minha praia na minha costa e isto é uma prova em que a gente passa e o pessoal de grândula nos apoia muito sentimos-nos muito apoiados por eles. E este cenário o homem da casa como é que apresenta este cenário fantástico? Isto é é bom uma sensação boa uma sensação boa o jeito de ganhar em casa é sempre bom é sempre uma sensação muito boa. No setor feminino Patrícia Serafim venceu pela quinta vez consecutiva. A runner do Beja Atlético Clube cumpriu os 43 km em 3 horas 32 minutos 55 segundos ganhando larga vantagem sobre Liliana Veríssimo e Amélia Costa. Foi muito bom estou muito contente pela minha prestação ganhei a prova apenas não se reuniram as condições para bater o meu próprio record foi por um bocadinho O que é que faltou? O tempo hoje até ajudou Pois ajudou mas o terreno não estava muito propício os primeiros 21 km mais ou menos em meio da prova estavam muito duros depois ficou melhor mas já não conseguia recuperar a tempo para bater o meu recorde. É uma prova dura esta? Bom, para a Patrícia é a quinta vitória consecutiva mas consegue-nos dizer que é uma prova dura? É sim senhora sem dúvida é uma prova dura e nunca sabemos o que é que vamos encontrar como é que vai ser o estado da areia se está mole se está dura se está vento se não está vento se está sol se não está sol por isso é uma prova de extrema dureza e nunca sabemos o clima que vai estar. É mais aliciante que a estrada na sua opinião? Ah sim sem dúvida a estrada para mim é muito mais massacrante fazer uma maratona na estrada aqui na areia é muito mais agradável sem dúvida Mas estes 43 quilómetros tal como numa maratona de estrada é vencê-los quilómetro a quilómetro um a um? Sim, vencer quilómetro um a um por muito tempo a gente deixa de ver muita gente este ano por acaso não tivemos muita gente a aplaudir infelizmente as condições também da praia não estavam muito boas para vir para a praia também mas houve menos público que nos outros anos e foi vencer quilómetro a quilómetro passar o adversário à frente É uma corrida também muito solitária é a pessoa com a natureza Sim, é muito solitária é muito difícil ter alguém que esteja a nossa passada muito difícil mas eu fiz a prova completamente sozinha mas foi sempre passei ainda dois atletas por isso estou contente por isso E olhamos também para a distância curta de 15 quilómetros Na ligação com Porto da Troia foram mais fortes Pedro Arsénio com um novo recorde de prova de 52 minutos 25 segundos e Sofia Argentina no registro de 1 hora 8 minutos 9 segundos Foi muito bom a prova partiu relativamente rápido um dia excelente para a prática desportiva não estava calor pronto o que é que eu tenho a dizer da prova 15 quilómetros bons apesar de ter sido na praia a areia estava dura não foi em areia portanto solta que ia mais para o fim estava um bocado mais complicado mas fez-se bem foi uma prova muito gira para onde se estiver bem fisicamente cá a estreia novamente com toda a certeza E Pedro tu vens da estrada nem sequer trail tens feito muito é essencialmente estrada como é que foi fazer aqui hoje foi a tua estreia como é que foi fazer aqui a estreia na areia praticamente praticamente a mudança não é muito não é muito relevante até porque aquilo parece alcatrão só que um pouquinho mais mole não é porque é areia molhada portanto é rija é pronto depois tem ali um ligeiro declive a gente não vamos a correr direitos vamos assim mas pronto faz-se bem a passagem para aqui é quase que normal não tem dificuldade muita E a paisagem o cenário o cenário o spot Isso é excelente a paisagem irmos a correr ali ao lado do mar brutal e aquela aragenzinha brutal É uma forma muito diferente de sentir o atletismo Sim, sim e para além disso é uma forma também de não ir tão ao limite por exemplo uma prova até a malta que está a fazer os 43 km é complicado porque 42 km em estrada numa maratona é diferente aqui com a aragenzinha do mar é diferente se bem que depois também tem a parte da areia que dificulta mas pronto eu acho que é muito bom A prova hoje correu muito bem as condições da areia estavam ótimas o tempo também ajudou apesar do ventre sempre contra mas a prova correu muito bem é um prazer fazer esta prova é a terceira vez que participo e é sempre um gosto estar aqui É um gosto e finalmente o pódio Verdade mas não é que eu viesse motivada para isso até porque nos anos anteriores tem havido concorrentes imbatíveis mas quer dizer sendo um prazer e sumando a vitória fico muito feliz Uma prova muito diferente de outras que está habituada na estrada como é que se enfrenta ou prepara aqui esta prova especificamente Honestamente eu este ano não me preparei ou seja não corri na areia nos anos anteriores faço sempre um treininho para me habituar mas este ano não tive oportunidade mas lá está como as condições ajudaram a areia estava muito lisinha e dura correu bem Aqui 15 km mas sei que na estrada já lá vão 42 duas vezes pelo menos em prova ou seja maratona como é que foram essas experiências no ano passado e este ano Lisboa e Badajoz Exatamente isso mesmo A prova de Lisboa foi a minha primeira maratona foi a maratona rock and roll em 2016 correu bem exceto no final que tive imensas queimbras imensas mesmo nunca tinha tido tantas duas na minha vida mas pronto ficou feita este ano Badajoz tirei 30 minutos ao tempo que tinha em Lisboa e tinha lá acabei a dar a mão ao meu filho portanto foi foi bom correu bem já se sabe então que os 42 não assustam na estrada e os 43 aqui ou seja a prova ultra a distância ultra são objetivo agora não são objetivo porque realmente as condições no início pelo que ouço falar a areia é muito mola é muito inclinada portanto eu acho que aquelas pessoas que se aventuram a fazer os 43 km aqui na areia são uns verdadeiros corajosos não faz parte dos meus planos por enquanto a histórica corrida das fogueiras em Penis cumpriu este ano a sua 38ª edição com 6.500 participantes divididos entre a distância principal de 15 km e também a caminhada conhecida como a prova das fogueirinhas no setor masculino vantagem para o olímpico na maratona em Pequim 2008 Paulo Gomes o atleta agora ao serviço do grupo desportivo e cultural Guilho Vai concluiu a distância no tempo de 47 minutos 51 segundos à frente de Carlos Cardoso e Artur Rodrigues Senti-me muito bem foi fantástico realmente não estava à espera havia muita gente ao longo do percurso mais na zona interior de Penis mas quando cheguei aqui à parte final foi uma grande surpresa para mim acho que posso dizer que nunca tive tanta gente num tão largo espaço de terreno entre a meta e sensivelmente nos últimos dois quilómetros acho que nunca vi tanta gente junta numa corrida em Portugal tenho que dizer a corrida em si é seletiva é um bocadinho dura tem um sobe e desce mas é muito agradável é muito gira com as fogueiras à beira-mar tem um bocadinho de tudo é bom piso também na maior parte do percurso e é muito agradável mas realmente o público é fantástico eu nunca esperei ter uma moldura humana sempre ouvi dizer maravilhas desta corrida apesar de não ter para os atletas top é um bocadinho ingrato correr aqui porque não há prémios monetários como sabem e é um bocadinho é um bocadinho ingrato vir aqui a correr só pelo prazer de correr praticamente mas foi fantástico não me arrependo de nada ter vindo e se puder regressarei nos próximos anos Esta é uma corrida aqui muito mística o facto de ser à noite também é interessante Ah sim, claro faz lembrar São Silvestre final de ano acho que tirando em corridas de pista que agora praticamente já não faço correr à noite acho que só mesmo aqui principalmente só aqui praticamente em Peniche é que eu corro à noite nos últimos tempos nos últimos anos no verão Foi a primeira vez cá vim foi espetacular durante a prova toda 100 pessoal a puxar por nós é espetacular havia alimentos junto às praias julgava e agora vamos aqui sozinhos é mentira há 100 pessoas 100 pessoas 100 pessoas então cada vez puxam por nós nós final de 100 e vai agora força é uma corrida em que vale a pena participar até por isso vale bastante a pena mas aviso já não é fácil eu pensava que até aos 10 era a subir a seguir deschíamos é um engano até ao 13º é sempre salve 10 acaba aqui a descer mas quando deschemos aqui já com poucas forças e apanhar o atleta primeiro classificado o Paulo que foi atleta da maratona em Pequim 2008 é verdade é verdade eu já desde os meus 13 anos vejo o Paulo a correr é um orgulho é um orgulho estar aqui contigo ao fim de tantos anos eu voltei a correr ele ainda corre espetacular não podia estar a correr melhor é verdade é sim senti-me bem ao longo da prova fui gerindo de uma forma inteligente poupando-me a nível do vento no entanto gostei imenso das pessoas que estavam a apoiar é muito gratificante ajuda muito durante a prova quando a gente menos espera ganhamos forças para tornar a competir é espetacular o percurso é lindíssimo além de ser de noite dá para ver as fogueiras e aquelas pessoas todas a aplaudir é muito gratificante estou muito satisfeito por correr aqui hoje é a primeira vez mas estou muito contente no setor feminino vantagem para Carla Martinho a atleta do recreio esportivo de Águeda fez a sua estreia em Peniche vencendo a prova com o tempo de 53 minutos 59 segundos à frente de Emília Pizueiro e Verónica Scutaru olha eu gostei muito a corrida eu vi um bocadinho curiosa porque toda a gente falava muito bem da corrida que era um ambiente diferente e realmente é as fogueiras o calor humano no meio deste frio todo é uma corrida fantástica gostei mesmo muito e espero para o anebol estar cá e o que é que achou do percurso foi difícil? o percurso é um bocadinho difícil até por causa do desnível sobe e desce a falta de luz também mas acaba por ser agradável porque com tanta gente a apoiar e mesmo o grupo de atletas está sempre connosco é uma corrida que se faz bem apesar de tudo não custa nada a fazer realmente o mais engraçado aqui é mesmo este calor humano muita 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 gente no percurso muita muita gente há zonas que é ensorcedor com as pessoas aos gritos a apoiar-nos é incrível é muito muito bom é espetacular mesmo recomendo esta competição? ah sim venham cá e para o ano eu estou cá quase de certeza esta prova faço já a terceira vez esta vez com um bocadinho de desconfiança porque semana passada eu fiz uma prova muito dura senti-se muito mal hoje fiz um teste para ver como vou reagir correu muito bem prova eu sei já todo o percurso e gosto muito porque a prova é a noite que facilita muito toda a corrida as modalidades ficam por aqui até à próxima edição e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.